Eu acredito que uma coisa que nós vemos, tanto talvez no Brasil e em Portugal, não consigo ver as duas realidades, por ter trabalhado nos dois países, e passado por outros países também, na África do Sul ouvi isso, no Canadá ouvi isso, quando a igreja começa a se retrair por causa da falta de crescimento ou diminuir, diminuindo, uma das reações é se tornar pragmático, e a proposta que o seminário traz é justamente o contrário, o pragmatismo não vai resolver o problema da igreja, é um problema de coração. Por causa disso, eu quero perguntar para vocês dois sobre essa realidade, o apóstolo Paulo fala, na carta de Timóteo a gente vê esse balanço entre sã doutrina e piedade, qual a proposta do seminário nesse balanço, nesse equilíbrio ministerial, sã doutrina e piedade? Algo que a gente tenta enfatizar aqui é que a doutrina, a teologia nunca é o fim de si mesmo, isso é um risco, principalmente com o advento das redes sociais que são a bênção, muita gente agora quer ser teólogo nas redes sociais, e sabe argumentar bastante, só que algumas vezes com discaridade, com grosseria, etc. E algo que a gente tenta enfatizar aqui é que a sã doutrina, a tradição cristã não é o fim de si mesmo, não adianta acumular informação se essa informação não é aplicada de forma sábia nas relações pessoais, no dia a dia, no trato com as outras pessoas, com o outro, né? Então, essa é uma questão básica para a gente, a gente estuda a doutrina, estuda a Bíblia, e valoriza o método histórico gramatical, por exemplo, e as confissões de fé do passado, nunca como um fim de si mesmo, nunca como uma mera questão de acessar uma biblioteca antiga. Mas o que a gente tenta enfatizar todo o tempo aqui é que todo esse arcabouço de informação que é importante para a fé é para levar a gente além, para tornar a gente não acumuladora de informação, a gente mais sábia, mais madura, mais temente a Deus, que ama mais a Deus, etc. Só uma questão interessante, pegando o gancho do Tiago Nasson ali, é muito engraçado que, você também mencionou isso, uma ênfase numa educação teológica pragmática, onde a maior parte do currículo é focada em questões práticas, no como fazer, é curioso que quando esse obreiro, ou melhor, um obreiro a dizer, um obreiro formado nesse modelo de educação teológica que existe aqui no Brasil, ele começa a lidar com um problema sério da igreja local, um irmão com câncer, uma pessoa que tira a sua própria vida, lida-se, então, com o problema do mal, a questão da relação da igreja com o Estado, ele entrava, ele simplesmente não sabe como lidar, jovens tendo técnicas de ir para a universidade, acabam de ser bombardeados com a nova esquerda, com uma visão basicamente humanista do mundo, na verdade pagã, mas tudo bem. E aí, esse obreiro não sabe como proceder, ele ligava para o professor dele, ou para alguém que ele rotulava como muito conservador, querendo fazer teologia na dor de marfim, e aí, ah, me diga um livro aí sobre criação e resolução, me indica um livro sobre homossexualidade, porque isso não aparece na igreja, porque durante quatro anos de formação, não foi esse o foco que ele recebeu, nunca foi capacitado a pensar o texto do livro, nunca foi capacitado a checar o que se disse no passado, sobre tal ou tal matéria, ele virou um gestor, não um trolo, não um pensador cristão, não um pregador, proclavador da palavra. Aí eu acho curioso como é que ele volta, né? Ah, me indica alguém para dar uma palestra aqui para os jovens universitários, etc., etc. Mas qual o problema? Não é que esse pastor é malvado, ou incompetente, não, ele está sendo vítima de uma formação teológica deficitária, que tinha um outro foco, que não era teologia, e nem pastoral, era preparar esse obreiro para ser um burocrata da igreja. Há uma questão que me parece importante, porque eu tenho experimentado, experimentei em Portugal, e curiosamente, sem esperar, experimentei também nos Estados Unidos. Quer dizer, há alguns alunos que chegam ao seminário com expectativas erradas, e é nisso que o seminário também tem que ser uma ajuda para uma boa eclesiologia, que é o seminário não é uma igreja. Isso é extremamente importante, porque Deus nos seus planos e no seu desejo tem a igreja local como o espaço onde as pessoas crescem em santidade. E esta é uma coisa que nós temos de desvalorizar. Se há alguma coisa que o seminário Martin Busser tem de fazer, é ensinar a importância e a centralidade da igreja local para o cristão, em especial, nesta cultura onde a igreja e a instituição é desvalorizada, que é de dizer, biblicamente, se sem reservas, não existe santificação sem ser no corpo. E, portanto, todos aqueles que desejam crescer em santificação e pela palavra têm de fazer no corpo onde Deus capacitou os membros para crescerem em santidade e em edificação até à imagem de Jesus. E esse é um papel que também cabe ao seminário, de não substituir a igreja local, mas de ajudar os seus alunos, futuros ministros, a poderem valorizar a igreja local e ensinarem os seus membros a valorizar a igreja local como Deus valoriza. Só que, pelo menos aqui no Brasil, a gente sente a atenção, o que o Tiago está colocando é o ideal. E nós temos, graças a Deus, alunos que vêm num ambiente bem saudável, isso se evidencia não só na busca desse aluno por excelência no estudo, mas no trato pessoal, mas outros alunos que vêm machucados por igreja local, eles vêm de ambientes pouco saudáveis ou que estão tentando achar o seu caminho. Então, essa é a ironia hoje. Aqui no Brasil, nós assumimos alunos que não querem ser pastores, missionários, eles querem que o cenário sufra uma lacuna, por exemplo, da educação cristã que a igreja não ofereceu. Então, a luta que a gente tem hoje não é uma luta fácil. E aí, o cenário, o centro de educação teológica tem que achar esse balanço, vai ter que dar uma ênfase em oração, em algum nível de disciplina também interna. Se o aluno não aprendeu a necessária disciplina na igreja, o cenário vai ter que ajudar ele com essa questão. Problemas como plágio, maltratar um colega, responder mal ao professor. Então, o cenário também vai... Ainda que o cenário não seja igreja, como o Tiago colocou bem, o cenário não é igreja, do outro lado, o cenário acaba preenchendo lacunas que algumas igrejas não estão conseguindo resolver por limitações outras, por vir de tradições mais complicadinhas. Então, essa é uma tensão que acaba que o centro de educação teológica acaba travando. O cenário não é igreja, ele que coopere com a igreja, mas, do outro lado, ele vai ter que ter algum tipo de estrutura para preparar esse futuro obreiro para a igreja local, quando a própria igreja dele não o preparou. Então, é uma tensão que a instituição vive, o cenário que é servir a igreja local, mas não a igreja local. Mas, do outro lado, vai ter que suprir algumas carências que certas igrejas locais não estão oferecendo. Justamente pela falta de igrejas saudáveis. Exato. Esse é um contexto que está tanto na Europa quanto no Brasil. O nosso avulso aqui está a matéria de igreja saudável, baseado no material do Mark Dever e agora nós estamos gravando o material avulso, os nossos professores gravando o material avulso para tentar ajudar também nessa lacuna. Estabeleceu um diálogo também entre um centro de educação teológica e os pastores que já estão ministrando igrejas locais. Não sei se vai ser a experiência de vocês em Portugal, espero que seja, mas é curioso para nós termos alunos que já são pastores que estão formados há muito tempo e querem algum tipo de atualização teológica e vêm estudar com a gente. Ou são pastores sem formação teológica de igrejas pentecostais, igrejas independentes, eles têm os donos espirituais, foram os sábados naquela posição, mas agora ouviram Augusto Podemos, Hernandes, John Piper, outros no YouTube e estão nos perguntando uma mudança doutrinal e aí eles vão voltar para o seminário, vão buscar o seminário para ter uma formação que eles, mesmo ministrando, não têm e sentem a necessidade de ter também. Então, é uma bênção de dar com a educação teológica que a gente lida com essas várias expressões e tensões, tem que satisfazer vários ângulos diferentes. Obrigado.